E aí, meus amores, tudo bem? Hoje a Prulânia vai continuar a nossa história da galinha ruiva. Lembra da historinha? Então, vamos lá! E agora, minha gente, uma história eu vou contar Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar Rei, 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 tralalá, rei, 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 tralalá Ó, a galinha ruiva então perguntou aos seus amigos Quem vai me ajudar a cortar este trigo? Eu não, grosnou o pato Nem eu, gritou o ganso Eu também não, miou o gato Está bem, disse a galinha ruiva Então, eu vou cortar o trigo sozinha Ela trouxe uma foice Para cortar o trigo E então, a juntou tudo Fazendo tudo sozinha Cortou todo o trigo sozinha E turminha, não quis ajudar a galinha ruiva? Pois é, né? Amanhã a Prulânia continua a nossa historinha Tudo bem? E agora, minha gente, nossa história terminou Bata, palma, bata, palma, bata, palma Quem gostou? Agora, a gente vai fazer uma atividade bem legal Com o prendedor de roupa Olha só A gente vai pegar os prendedores de roupa Da mamãe E vai montar Um monte de coisa legal Vamos usar a nossa imaginação Para fazer várias coisinhas Nessa atividade, a gente tem os objetivos de Coordenação motora Movimento de pinça Concentração e agilidade Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer Com os prendedor Olha lá Olha, turminha Que legal Olha Olha A Prulânia vai fazer um O que será que a Prulânia vai conseguir fazer? Olha Olha só Que legal Agora aí Na casa de vocês Vocês pedem a mamãe e o papai Para brincar com vocês Fazendo um monte de coisinhas com os prendedor Tá bom, turminha? Tudo bem? Agora a gente vai continuar com os prendedores E a gente vai pegar os prendedor E bolinhas de algodão Olha só E o que a gente vai fazer com isso? Prul? A gente vai pegar o prendedor E vai pegar o algodão E colocar tudo dentro de um potinho Ó Viu, turminha? Que legal Ó Que legal Esse movimento Esse movimento de pinça É muito legal É muito legal Vocês pegam com a pontinha dos dedos Abre e fecha Abre e fecha Viu, turminha? Que legal E assim a nossa brincadeira Continua Tá bom, turminha? Beijo, meus amores Até amanhã Tchau, tchau Turminha Tchau, turminha Tchau, turminha Tchau, turminha